Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo nós vamos falar sobre Neto LX Nós vamos falar mais sobre ele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Islay Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, minha rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês Que estão acompanhando o canal Emerson Islay nos últimos dias O que você está achando do canal Emerson Islay? O que você está achando da frequência de vídeo? O que vocês estão achando do conteúdo do canal? Comente aqui embaixo, põe os seus comentários Ele é muito importante e assim vai estar me motivando A me trazer mais vídeos desse jeito E se você não estiver gostando, eu posso estar mudando aí um pouco do conteúdo do canal E como eu falei anteriormente, hoje nós vamos falar sobre Neto LX Nós sabemos que recentemente Neto LX lançou um CD no Piseu E por sinal, na minha concepção, o CD está muito top E Neto LX também aproveitou e já lançou dois videoclipes Mas o videoclipe que nós vamos falar hoje é do videoclipe O primeiro que ele lançou nesse CD, que é da música Álcool Gel E eu fui analisar os comentários e várias pessoas estão bastante criticando Neto LX Por ele ter deixado a rochadeira para cantar Piseu Mas também tem várias pessoas que estão elogiando Mas afinal Emerson, o que você quer com isso? Hoje nesse vídeo nós vamos falar se Neto LX fez certo Ou se não fez certo deixar de cantar a rochadeira e cantar no Piseu Ou seja, não sei ainda se ao certo se ele vai deixar a rochadeira Ou se ele só vai cantar Piseu aí por esses dias Mas para você entender isso um pouco, para nós ir lá no assunto Nós vamos dar aqui uma breve reflexão na carreira de Neto LX Desde que ele vem aí já sendo bastante conhecido em nossa Bahia e em nossa rochadeira Neto LX começou ali sendo bastante conhecido no sul da Bahia na banda Tá Garoto Logo depois ele foi para a banda Hit do Povo Que para mim Neto LX cantando na Hit do Povo foi assim uma das maiores fases dele E eu curti demais Logo depois deixando a banda Hit do Povo ele foi para a banda Luxúria Na banda Luxúria com certeza Neto LX estourou Em 2014 ele saiu da banda Luxúria para seguir carreira solo Quando foi em 2015 Neto LX estourou em todo o Brasil com a música Gordinho Gostoso Que para algumas pessoas Neto LX estourou mesmo de verdade em 2015 Mas para a gente que acompanha Neto LX e acompanha a rochadeira Nós sabemos que Neto LX estourou de verdade mesmo Em 2012 na banda Hit do Povo e depois em 2013 Porque nós já conhecemos Neto LX desde aquela época Mas tem gente que conhece só depois ali de 2014 para 2015 Logo depois Neto LX iniciou ali sua carreira solo E assim continuou fazendo sucesso na nossa rochadeira Considerado por várias pessoas como um dos maiores da rochadeira Depois ele saiu da carreira solo Recentemente aí foi para a banda Luxúria Até hoje ninguém entendeu mesmo de fato porque Neto LX deixou de estar na carreira solo para ir para a banda Luxúria Algumas pessoas falam que ele foi para lá por questão de marketing Outras pessoas falam que não Várias pessoas falam diversas coisas Eu não vou entrar em detalhe porque o intuito desse vídeo não é esse Mas então ele entrou na banda Luxúria, saiu Lançou um CD aí, Boteco do Neto LX 2 Não assim, não fez muito sucesso Até quando ele foi para a banda Luxúria Não estava tão fazendo sucesso em carreira solo na rochadeira E depois que ele foi para a banda Luxúria como eu falei Ele saiu da banda Luxúria e gravou esse CD aí Boteco do Neto LX 2 Mas também não surtiu efeito Até que agora em 2020 Neto LX decidiu gravar um CD no Piseiro Então porque também nós sabemos que o Piseiro aí é a moda do momento É que vários cantores estão indo para o Piseiro Logo após o Neto LX lançar esse CD Várias pessoas começaram a criticar ele Ele lançou o videoclipe também Várias pessoas criticaram Várias pessoas assim gente Em exceções porque também teve várias pessoas que elogiaram bastante ele Mas hoje nesse vídeo nós vamos analisar os comentários negativos Para ver que essas pessoas tem razão Ou não tem de criticar Neto LX Por ele ter lançado esse CD no Piseiro Eu selecionei aqui alguns comentários Eu vou ler para vocês Logo depois nós vamos debater mais esse assunto Vamos ler logo aqui esses comentários Então rapaziada eu vou ler aqui alguns comentários Que estão no videoclipe de Neto LX Alcool Gel Lembrando todos vocês que esse vídeo não é feito com intuito nenhum De causar polêmica Nós só estamos batendo um papo Jairso Tutoriais perguntou Por que a voz dele está diferente Joguinho JR perguntou Por que a voz de Neto LX ficou estranha JK Snipe falou Poxa Neto LX você canta demais mano Não sai da rochadeira não mano Muito top Melhor rochadeira do Brasil Quem aceita dá like E aí vocês acham que Neto LX é a melhor rochadeira do Brasil Deixa o like aí Carlos Charles falou KKKKK Nada a ver com você Neto LX João Paulo Meirelles falou Saudades de quando Neto LX cantava a rochadeira Esse negócio aí de pisadinha sei lá Não curto Esse aqui foi bem Bem direto ao papo hein Pois é rapaziada Como vocês viram aí Várias pessoas estão meio que eufóricas Ao ver Neto LX cantando no piseiro Eu mesmo Emerson Easley Na minha concepção Eu achei o CD Neto LX no piseiro muito top Pra mim foi um dos melhores CDs Que Neto LX lançou Desde 2015 Se eu não me lembro aquela música Que ele lançou lá em Dubai Se eu não sei que aquele clipe foi lançado em Dubai mesmo Foi naquele CD pra mim ali Foi um dos melhores Neto LX E o outro CD que ele lançou Foi aquela música A minha história Camaro Vermelho também Foi um dos melhores CDs E de lá pra cá Na minha concepção Um dos melhores CDs Que ele lançou Foi esse CD aqui agora No piseiro Eu estou curtindo demais Ainda mais a música Ambev Que pra mim É uma das melhores do CD Até vou uma sugestão aqui pra você Neto LX Já que você lançou dois clipes desse CD Lance também O clipe da música Ambev Porque aquela música É muito top E assim E sobre essas críticas Essas pessoas estão certas em Emerson Ou essas pessoas estão erradas Na minha concepção Todo fã tem direito De criticar o seu ídolo Porque ele é quem consome O material do cantor Então Essas pessoas estão certas sim Por ela estar criticando Neto LX Já que elas são fãs dele E acompanham o canal E acompanham o trabalho dele Desde o início Agora Na minha concepção Nós sabemos Que a rochadeira Já vem um bom tempo Em baixa E se você Quer ter notoriedade E quer atingir Novos públicos Você tem que sair Da mesmice E assim Alcançar O novo patamar Então Se for pensando Nessa linha de raciocínio Neto LX Fez bastante certo Sair da rochadeira E ir cantar Piseiro Já que no CD Que ele fez Da rochadeira Não estava batendo certo Já esse CD dele Que ele lançou Agora no Piseiro Se for nós Vamos analisar Já tem quase 2 milhões De players Lá no sua música Ou seja Está sendo bastante Executado O videoclipe Que eu falei anteriormente Alcool gel Já está batendo A marca de 1 milhão De visualizações Aqui no Youtube Ou seja Neto LX Acertou muito E está lançando Esse CD As críticas São normais Eu acho assim Que o cantor Ele tem que entender Que ele sempre Vai ser criticado E ele tem que Que tentar Consumir essa crítica De uma maneira Muito assim Relevante Porque os fãs Estão ali para criticar Eles que consomem Então Eles tem muitos Que criticar Só cantores ruim É que liga para crítica Cantores bons Eles sempre vão Aceitar a crítica Assim de boa Porque ele sabe Que ele tem potencião Para mostrar aos fãs Que os fãs Estão errados Sobre algumas atitudes Nós sabemos Que até o criador Da rochadeira Da aventura Ele diversifica muito Desde quando ele criou A rochadeira Ali nos anos 2002 para 2003 De lá para cá Ele já cantou Brega Funk Já cantou a rocha Já cantou pisadinha Ou seja Quando da aventura Chegou a história Mesmo em todo o Brasil Se nós formos analisar Alguns CD deles Alguns CD dele Eram todos Na pisadinha E por que Hoje Outro cantor Não pode sair Da rochadeira Para cantar pisadinha A única coisa Assim Que eu não aconselho A nenhum cantor De arrochadeira É esquecer As suas raízes E em vez em quando Ali ir mesclando As duas coisas Lançando arrochadeira Lançando piseiro Porque assim Ele nunca vai ser esquecido Pelo público E sempre vai estar Se mantendo no mercado O por que Hoje Da aventura Já tem Praticamente 20 anos Na música E ele é um dos poucos Cantores de arrochadeira Que não é esquecido No mercado Da aventura Canta piseiro Ele canta arrocha Como eu falei Canta brega funk Canta várias coisas E assim O público Não esquece Então Eu acho que todos Os cantores De arrochadeira Isso aí Todos não Porque senão O nosso gênero ia acabar Mas se sempre fosse Mais atualizando Cada dia mais Sempre lançando Assim uma música E um ritmo diferente Eu acharia Que iria ficar Muito melhor Nós temos vários Exemplos aí De grandes nomes Da música brasileira Como Gustavo Lima Gustavo Lima É sertanejo Mas hoje em dia Gustavo Lima Está fazendo sucesso Com a bachata Ou seja Não dá Hoje em dia Do jeito que a música Não dá Para ninguém Estar mais se prendendo Outra coisa Que eu falei aqui Recentemente Teve até um inscrito Do canal Que reivindicou Eu achei muito bom Ele ter reivindicado Porque eu gosto disso Um debate Sempre respeitando A opinião dos outros Ele falou Emerson Eu discordo Da sua opinião Em falar que música Tem prazo de validade Aí eu falei Não mano É uma música Hoje que dura Dez anos Aí ele nem me respondeu mais Não sei se ele ficou Meio empolgado comigo Se ele ficou empolgado Eu até peço desculpa aí Mas gente Eu sou sincero A falar para vocês E eu repito de novo E eu sempre vou repetir Música Sim Tem prazo de validade Agora eu te faço Só uma pergunta Para você que gosta Do canal Emerson Weasley E você que gosta Da música em geral Hoje em 2020 Você ouve a música Gordinho gostoso De Netflix No seu cotidiano Deixa aqui embaixo Eu acredito Eu acredito velho Que 100% Daquelas pessoas Que ouviu aquela música Hoje Nem 20% Ouve ainda Porque música Tem prazo de validade Todo dia está saindo Uma música diferente Sai uma sai outra E as pessoas Meio que esquecem Agora só tem um CD Que Netlix Participou Que eu acredito Que esse aí Nunca vai ter prazo De validade Aquele lá Em 2013 Cara Eu sempre ouço Aquele CD De Netlix Em 2013 Pela Banda Luxúria E o CD também De Coyote em 2014 E até hoje Ainda ouço Algumas músicas antigas Mas são poucas pessoas Que fazem isso Só nós que somos fãs De certas músicas De certo gênero Que nós vamos lá E vamos ouvir Algumas músicas Mas essa galera Que diz que é fã Fã A galera vão esquecendo Que esquece rapidamente Então Então meu ponto de vista Fazendo um resumo Disso tudo Eu acho assim Que Netlix Fez muito certo Em estar lançando Esse CD aí No piseiro Até porque A rochadeira está aí baixa E o CD Por sinal Como eu falei anteriormente Está muito bom Ele acertou Como eu falo aqui direto Ele é um cara que Ele é muito bom Em escolher repertório Eu falo também Que ele é um cara Muito empreendedor E sabe onde mora Ao sucesso Mas essa é minha opinião Eu gostaria muito De ter seu respeito Sobre a minha opinião E eu também Vou respeitar Sua opinião Quando você comentar Aqui embaixo Então deixe aqui O seu comentário Sobre o que você acha De Netlix No piseiro Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que você tenha gostado Se gostou Se inscreva em nosso canal Ative o sininho de notificações Deixe o seu like Não se esqueça De me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Easley E eu estou aqui esperando você No próximo vídeo Tamo junto E aí Tchau.